Daqui é o Gilberto. Ah, senhor Gilberto. Ah, sim, senhor. Ligou para o lugar certo mesmo. Olha, temos uma enorme variedade de flores. Olímpas, rosas, lizes e orquídeas. Muito mais. O que é que o senhor deseja? O melhor arranjo de flores para a minha mulher. Sim. Bastantes rosas mesmo para a minha mulher. Sim, sim, sim. Pretendo para hoje, para agora mesmo. Ok. Anotado com muito sucesso. Tá, tá bem. Aguardo o vosso senão, ok? Sra. Entregue, Sra. Entregue. E muito obrigado por nos contactar. É o quê? Abra a sua porta. Eu estou de beleta aqui fora. Fecha a vora. Eu já te disse. Eu não vou saber de ti. Para de me ligar. Não, eu não quero saber de ti. A nossa atuação já acabou. Porque a tua mensagem, a tal mensagem que eu encontrei no todo o fone, pra mim já deu tudo. Achas mesmo que eu vou te trair? Essa mulher da minha vida. Policiano, eu estou para não ocupar o tempo. Até já. Gilberto! Gilberto! Eu estava de convite com isto. Eu passou muito fama, meu irmão. Está aqui as suas flores, mano. Repare. Boa sorte aí, meu amor, já? Obrigado. Obrigado, família. Estamos juntos. Eu estou de convite com isto. 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 Obrigado.